Quem aí pegou a plaquinha ontem? Trouxe? Pô, meu, pra que serve isso, né? A gente fica dando plaquinha pra você e você leva embora pra cá e não traz? Hã? Eu não te dei? Até pro projetor sobrou, coitado. Quase quebrei o negócio. Gente, a gente vai ter aqui hoje um momento muito especial que a gente inventou lá no YouPix, que é o evento que a gente faz lá em São Paulo, esse negócio chamado Epic Nerd Fights. O Epic Nerd Fights basicamente vai definir qual é o nerd mais nerd que defende as nerdices mais épicas da história da nerdsfera. Esse encontro que a gente vai ter aqui, ele é meio histórico por si só. O Jovem Nerd e o Azaghal combateram o Pabllo e o Cauê no último YouPix lá em São Paulo e perderam. Eles dois. Aqueles caras ali que tem um blog, um site, um portal, uma rede social que chama Jovem Nerd. Então, esse momento é o momento em que a gente vai ter a revanche, né, produção? Produção? Revanche? Revanche é a deixa. Revanche? Vai ser uma coisa quente. Eu vou explicar as regras. É o seguinte, as regras. Primeira regra que não tá aí, eu acho importante, é assim. As defesas. Vocês que vão definir quem ganha cada batalha. Mas é importante que vocês não votem só porque vocês gostam daqueles dois rapazes ali, porque vocês são torcidas. Tipo, eles têm que defender o lado deles de um jeito legal. Se eles fizerem isso, daí vocês têm que votar neles. Se não, não. Combinado? As vezes você tá vendo que eu tô tentando ajudar, né, não tá rolando. É assim, gente, a gente tem que ser imparcial, tá? Então, quem defendeu melhor, ganhou. Se não, não. Então, as regras são simples. O início é decidido por para ou ímpar. Dinheirinho? Dinheirinho? Valendo a sua dignidade, rapaz. A gente aqui tá no... O jogo é ético. É limpo. Então, a regra é simples. Para o ímpar, pra começar, quem vencer vai poder escolher o lado que defende. Cada oponente pode... Ó, essa regra nova pra vocês, hein? Cada oponente pode passar a vez, uma vez. Então, tipo, ah, eu não quero defender isso, eu vou passar. Beleza. Se quiser passar de novo, o ponto vai automaticamente pro amiguinho. Pro inimigo, aliás. E pode pedir pra ajuda da plateia uma vez também. Tá? A plateia decide quem ganha. São vocês. E quem ganha mais batalhas no final, vence o Epic Nerd Fights, a revanche. Então, para isso, eu vou chamar... Os oponentes da noite. Jovem Nerd Azaghal! Gente! Olha o que eu falei, hein? E pra... O que que o Wes desses dois, de novo... Tá alto? Cauê Mori e Pablo Peixoto! Eu tenho uma coisa importante pra dizer. Oi. Você falou que eles ganham... Você puxa muita sardinha. Jamais! Eles ganharam o passado, mas nós ganhamos o anterior. Então, estamos empatados. Não deles. Ganham do Pablo. Pra mim, é melhor de três. Então. Um a um, hein? Meu, então isso aqui é mais épico do que eu imaginava. É verdade. Então, bom. Alguém quer dizer alguma coisa antes dos jogos começarem? Eu quero dizer que eu tô invicto, tá? Foi o Pablo que perdeu. Eu não. Então, par ou ímpar? Par. Par. É assim. Par ou ímpar é simples. Você escolhe um dedo ou vários. Ou nenhum. Então, vai lá. Peraí. Vira ao contrário. Vira de costas. Então, se é ímpar, você é par. Correto? Ondolaci e vai. Ondolaci e já. Três. Ó, o cara já querendo roubar. Três. Três. Então, vocês começam. Não deixa eu roubar o microfone aqui, porque a primeira defesa será do time de verde. Produção, vamos à primeira disputa. Zumbis. Zumbis. Eu vou pegar o cronômetro. Peraí. Peraí. Paulo, começa, por favor. Começa. Cada um tem 60 segundos para defender o seu lado. E não tem nem réplica e nem tréplica. Então, vamos lá. Deixa eu pôr no cronômetro. Pera. Cadê o cronômetro? Ondolaci. Valendo! Meu, eu quero que vocês olhem aqui, quem que é mais foda? Esse monstro ou esse boneco do dolinho? Olha isso aqui. Isso aqui bater na sua porta e quiser te levar? Tudo bem. Isso aqui bater na sua porta, fudeu. Isso aqui, o máximo que vai fazer para você é colocar uma sonda. Isso aqui vai comer o seu cérebro e arrancar o seu intestino. É, eu concordo com tudo. É isso aí. Valeu, galera. Isso aqui... Não, não, não. Não é. Realmente. Realmente é só a gente fazer uma comparação. A gente sabe. Não é à toa que o zumbi está em alta. Porque o negócio é medonho mesmo. E aquele lá é seu amiguinho que te engorda. O dolinho, entendeu? Não acho... Isso aqui é eu venho em paz. Isso aqui é... Ah! Isso aqui construiu um quilombo e salvou os escravos. Esse aqui... E esse aqui morre com água, viu? Ele morre com água. Não pode mais, acabou. Cara, killer. Você podia ter só falado isso. Muito bom. Troca o microfone. Passa o microfone para o amiguinho. Oi. É assim. Espera, espera. Redefinir. Pode ir? Ok, pode ir. Valendo! Quantos milhares de anos-luz, ou bilhares de anos-luz, esta criatura tem que viajar para tentar fazer você, você sofrer? Olha a coisa de tecnologia que esses caras... Também, olha, você está de sacanagem com essa imagem, né? Esses caras têm que... É um alienígena assado masoquista, né, cara? Olha o trabalho que... Está todo de látex. Olha o trabalho que esses caras têm que ter para vir aqui escrotizar a gente. Aliás, qual é o nome do livro? Protocolo Blue Hand? Ah, muito bem. Então vocês já estão protegidos ali, Níger. Não, e a capacidade. Um zumbi, ele morde a vítima e é sangue para tudo que é lado, é uma lambança. O alienígena corta a vaca ao meio e não cai uma gota. Muito bom. Muito bom, muito bom. Acho que ambas as defesas foram realmente bem defendidas. E agora é com vocês, galera. Eu vou falar assim... Espera aí. Eu vou falar assim... Zumbi. Aí quem acha que o zumbi venceu, grita. E por assim vai. E assim vai. Então vamos lá. Zumbi! Alien! Alien! Acho que vocês venceram. A gente precisa de um placar, a gente esqueceu do placar. Ficou no meio? Foi, nós vencemos, claro. Então, pera, eu preciso de um placar. Quem pode ser o placar? Vem cá então, amigo. Fica aqui. Até bati o microfone do dente. Quanto você acha que ficou? Eu acho que foi jovem, né? É, né? É imparcial. Ele é o placar ou o juiz? Eu não entendi essa. A gente aponta e fala... Decida! Não é? Bom, então vamos... Senta aí, placar. Então, peraí de novo. Alien! Zumbi! Ah, zumbi ganhou, zumbi ganhou. Não, peraí, peraí, peraí. Zumbi ganhou. Você fala assim, alien e aponta para eles, não faz sentido. O que é isso? Você está confundindo a cabeça das pessoas. Eu falei assim... Exato? Não pode? Mind Game. Não pode, não, não. Eu falei, alien, zumbi... Tem que ser... Caraca. Você rouba muito, cara. O que é isso? Alô? Então, mano, de novo. Zumbi! Alien! Véi, foi alien. Levanta o braço aí. Vamos para a próxima. A Bia tem que sair daqui. Bob, troca de lugar com a Bia. É demais isso, cara. Jovem Nerd, você escolhe aí. Escolhe aí. Star Wars, Star Wars. Passo. Não, mas não é você que pode passar. Não. Só passa quem pode escolher. Ele pode escolher, só que ele não gostou. Ele pode passar, ele pode passar. Não pode? Claro que pode. Não, só se for a vez dele de escolher. Tipo, eu quero passar, entendeu? Você tem esse poder. Eu quero... Vai deixar ele passar? Olha só. Você escolheu o que, Ele? Star Wars. É... Não, pode passar. O pior é que eu gosto de Star Trek. Eu gosto de Star Trek... Já está rolando? Mas o Jovem Nerd só existe por causa de Star Wars. Preste atenção, gente. A saga de George Lucas, na época que era o bom George Lucas, não o evil George Lucas. Na época que era o bom George Lucas, aquele cara que se baseou no homem de mil fáceis para fazer todo aquele conflito, pai e filho, meu Deus, o que vou fazer, como? Qual é o desafio? Qual é o maior desafio das guerras nas estrelas? É redimir o pai. O filho traz o pai de volta. O pai vê o filho sendo eletrocutado. Ele grita pai. E você vê, você vê a expressão no coração de Darth Vader com aquela máscara. Ele está de máscara, mas você sente o que ele sente. E ele pega o imperador e joga tudo, inclusive a vida dele, naquele poço salvando o filho. Vocês querem tentar uma defesa? Faz tudo isso com efeitos especiais bem piores. Não, eu desisto. Pessoas de pijama dentro da nave. Não, nem chama as palmas. 2 a 0, próximo tema. Tá bom, beleza. Vocês estão de acordo, plateia? Nunca mais que eu aconteça. 2 a 0, vamos lá. Próximo tema. Outra roubalheira do zumbi. É bom que eu preciso nem falar, né? Eu posso ficar aqui. Se quiserem fazer perguntas via Twitter, estou respondendo agora. Despachar um pouquinho aqui. Eu só posso defender Skyrim. Do Joaquim. Que panda por uma terra enorme. Não uma terra isométrica que você vai andando assim, clicando. Clicando. E o inimigo. Clique, 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 clique. Não, eu estou falando de desafio real. Em terceiro ou em primeira pessoa, você que escolhe. Você entra na caverna, no dungeon, no castelo. Você sobe na cabeça do dragão e enfia o machado nele. Você grita, FUSSRUNNER! E as pessoas voam que nem bonecos, cara. Que divertido. Skyrim, com tantos bugs e tanta diversão. É realmente um jogo. Um jogo modificado pela comunidade. Um jogo que você pode melhorar. As texturas que os próprios fabricantes fizeram. A comunidade constrói um jogo melhor. Skyrim. Entendi, entendi. Vamos caprichar aí. Mané, paz. Vamos lutar aí pelos pontos, por favor. Um do, lá, si. Estou sentindo vocês um pouco desanimados. Vocês estão de um momento? Ah, não. Eu sou o anticristo na Universal. É isso que eu sou aqui. Eu não tenho chance. Eu poderia ser Hitler falando aqui. Eu não daria certo. Eu estou ligeiramente decepcionado. Você pode tentar mostrar algum outro dote seu para tentar conquistar a plateia. É só ficar uma dica. Nenhum deles pode ser mostrado aqui agora. Posso falar outra coisa? Vocês estão vacilando. Porque vocês podem pedir ajuda dos universitários. Ah, é? Alguém quer defender o Diablo 3 aqui em cima? Mas quem que vai defender? Quem que vai defender o Diablo 3? Ei, você. Não se vá. Vai no banheiro? Tá bom. Pode ir lá, então. Volta com a defesa para o Diablo, por favor. Rapidão. Alguém abre o Google aí. Vai lá na galera de game. Sei lá. E só daqui defende o Diablo 3. Eu não consigo. Esperaram mais 15 anos. Esperaram mais 15 anos para esse jogo e tudo... Todo mundo só quer subir. Esse argumento estava a Ford Skyrim. A gente esperou 15 anos por isso. Bom, o Diablo termina com o Ablo, cara. Três, né? Três, cara. Porque um não é o suficiente, nem o dois. Bom, beleza. Eu acho que... Passo. Skyrim. Diablo 3. Skyrim. Diablo 3. Tá achando que o Diablo ganhou, hein? Placar. Diablo. Três a zero. Meu, vocês têm que se recuperar, cara. Tá ficando difícil. Joga lá o microfone para eles de volta. Próxima briga. Essa. Ah, não. Olha lá. Deixa... Dá o contexto. Dá o contexto. Já apareceu no Nerd Office, Celso. Não vale. É a chance da sua redenção, jovem nerd. Qual que você vai defender? Pulo, pulo, pulo. Boa. Pulo. Saiu bem. Saiu bem. Bem, bem, bem. Pode pular. Ele amarelou. Broxou, né? Broxou. Drácula, próximo. Ponto. Pulou? Não, Drácula. Pronto, só o argumento que eu tenho. Ah, tá. O que ele vai ter contra mim? Não, na boa. Esse cara tem bolsas em... Não, bom. Vocês estão querendo responder? Vamos lá, hein? Não, não, não. Você quer me dizer que esse cara é melhor do que este velho? Você sabe que este velho dá porrada nesse faniquito aqui, né? Você acha que o grande problema... Eu quero ver isso. O quê? Então pode marcar o tempo aí. Eu quero ver isso aí. Vamos ver. Ó, valendo. Drácula. Ele empalava os inimigos dele, enfiava uma lança por lá, que saia por aqui. Esse cara vai à escola! Tem 400 anos e ele vai na escola. O grande problema da vida desse cara é que ele brilha quando ele sai no sol. Ele, quando sai no sol, morre! Ele tem um problema de verdade, muito diferente desta criança emo, que só sabe reclamar da vida. O cara... Você é emo? Você brilha no sol? Você é uma criança? Não entendi. Você foi mordido por ele? Tá. Ok. Passa o microfone para cá agora. É de 4 a 0. Vai para o próximo slide. Ah, meu, vocês estão muito deprê, velho. Deprê está isso aqui. Eu subo aqui para defender o Edward do Crepúsculo. Eu estou deprê, velho. Puta que eu pariu, mano. Quanto custou essa revanche? Quero fazer uma oferta. Uma aparição no Nerdcast. O que você tem para me oferecer? Ah... Ó, vocês querem pedir ajuda no aniversário? Vem cá, então. Anda para lá e volta até aqui, assim. Gente, eu li Drácula e eu li Crepúsculo. Ok? Conheço os dois. Se você chegar numa mina citando Drácula, não pega. Cita o Crepúsculo para você ver. Vai ficar molhadinha na hora. Oh, 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 oh. E outra. O Edward Cullen tem muito mais dinheiro do que o Drácula sonhou em ter. Ele vive com carros chiques, ele corre. O outro argumento era melhor. Mas são dois, tá? Obrigado, Lula. Obrigado, de verdade. O seu esforço não será esquecido. Muito obrigado. Ele consegue engravidar uma mulher com o saco morto. Ele é um morto Ele morreu Como é que ele engravida a mulher Cara, tem que ser muito foda O cara brilha E mesmo assim Mantém a dignidade Tem que ser muito foda 400 anos aí O cara leva chifre fora do filme E mesmo assim Tem continuação e continuação E continuação do filme e do livro Tem que ser muito foda Puta, essa vai ser difícil Também acho Nossa Drácula Edward Eu gostei da defesa Porque vocês estão sendo muito parciais Vocês tem que tirar de dentro os preconceitos Entendeu E analisar a defesa deles Beia, Beia Eu acho Beia, homofobia não Olha só A Lully falou que Esse cara tem dinheiro em andar com carro Não Ele não tem dinheiro Ele é um colegial Quem tem dinheiro é o pai dele Drácula Ele é o filho de papai, cara Aonde? O que é que vai ser melhor Trabalhar, né? Quem sabe O mais interessante disso aqui É que o nome desse ator aqui é Bela Lugosi É a dor de conta Bela Valeu esse argumento aí A gente podia fazer uma... Quanto está? 4 a 0? 5 agora? Não, 4 ainda 4 a 0? Eu quero que acabe logo Sim? Placar Está 5 ou está 4? Está 4 A gente já contou 4 quando apareceu Do Leixado tinha contado Não, mas eles ganharam um ponto Porque ele passou o sexo Então está 4 Você não está prestando atenção no jogo Está 4, velho Ah, é verdade É verdade Ele podia passar uma vez Ganhou um ponto se passar a segunda vez É verdade Placar está atento Eu que estou desatento Desculpa o placar Jovem Nerd ganhou um ponto Porque passou o sexo Ah, está bom Então está bom, né, cara? Está foda De novo Eu dei a chance Ele se redimir Ele foi lá Bom, vamos para o próximo Uh Oh, vamos recuperar aí, Timer Você quer defender? Eu nunca assisti Arquivo X Então Lost Lost Ok Vai lá Tudo bem, gente Vamos tirar o final Porque os dois têm um final ruim Então anula Mas Lost O que foi a experiência de Lost? O que foi você Passar semanas e semanas assim Você vê Deus, o que aconteceu Depois que acaba o capítulo Você vai para a internet O que estava no rabo Desde o tomará Pelo amor de Deus Os números Aperta o botão Cacete O que é isso? Quem nunca jogou na loteria Com os 4, 8, 15, 16, 23, 42? Quem nunca? Exatamente Aliás, a gente lembra De todos os números Exatamente Quando a gente fala escotilha O que é que vem à sua cabeça? Porra, né? Olha, aquele Aquelas pessoas estavam olhando Pela escotilha Da vida Nossa Vem na cabeça Exato, cara O monstro da fumaça O mistério A ciência versus religião A crença O destino Versus O escritor do Loss Loss foi uma experiência Quem viu Viveu Sabe como é que foi O final foi decepcionante Tô mesmo Tô um pouco emocionante Porque você fechava Aquele ciclo Daqueles personagens Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou 10 Nerdcast de Loss Vou perder ponto Vamos lá, Moura Estou contato com você Vocês já jogaram um RPG com um mestre ruim Que está inventando uma história Que nem ele sabe o final, mas vai E aí você se sente feito de otário Você fala, velho Que porra é essa? Mais mistério E a resposta do anterior? Não, mas agora tem uma escotilha E a fumaça lá, preta Agora tem números E o urso polar, lá do primeiro episódio Não, não, espere, espere, espere É um mestre ruim Sem pé, nem cabeça Nós fomos feitos de otário por esta série Fajuta que é Lost Arquivo X tem história, filmes Pelo amor de Deus É uma história charlatã Aí você enche muito o saco O mestre vir e fala assim, morreu É isso, é isso e isso é Lost Isso destruiu Anos e anos Da vida de vocês Vocês não podem aplaudir isso Isso acabou Seis anos da vida de vocês Foram perdidas com isso aqui Se vocês aplaudirem Vocês são masoquistas Tá? Não merece Acabou Chance de recuperação agora Não pode réplica não Tô sentindo que tem chance, galera Lost Arquivo X Arquivo X Arquivo X Para, pode falar uma coisa Foi unânime Só aquela louca ali Aquele momento Vale dois pontos, né? Pessoal, vale? O quê? A regra muda Não, não muda não Nós ganhamos o... O que que tá acontecendo? Não entendi qual é a proposta Eu tô querendo te ajudar Não, não, não Estejamos justos Ok, é isso aí Você tá certo Não, não, é porque É que eu jogava truco na escola E se perdesse de zero Tinha que passar embaixo da mesa E era humilhante, entendeu? Então, o ponto de honra tá garantido Vamos continuar Quanto tá é placar? 4 a 1 Ah, tem chance Tem jogo Vamos lá, produção Próxima briga Agora não cai um Drácula e Edward Vocês ainda tem o advento do passe, tá? Só pra falar Song pop, né? Vai falar a defesa com a pessoa Song pop Vai, vai, vai Vai defender Um dolarci e go Primeiro eu quero que vocês olhem isso aqui Olhem que trabalho de retardado isso aqui Isso aqui é jardim de infância Vocês não tem mais essa idade de fazer isso Isso aqui você precisa Você tem que ter dedo pra fazer Isso aqui é conhecimento Isso aqui você tem que sacar de alguma coisa Isso aqui você tem que ter bagagem Você tem que ter referência Eu tenho que chegar aqui em cima Cantar a música do rock E vocês pegarem a referência do rock Isso aqui é pra qualquer um Isso aqui é pra imprimir e colocar na geladeira Tá num varalzinho do jardim Então vocês já passaram dessa idade É, vocês querem mesmo Nossa, jogar um jogo Que se você jogar na mão do seu primo recém-nascido Ele faz isso Isso aqui é conhecimento, cultura Entendeu? Você prova pro seu amigo que você manja da putaria Não é desenhinho, não Desenhinho você faz no jardim e no pré Aí você vai e compra um celular de dois mil reais Pra brincar de iguache Para com isso Olha isso aqui Olha o que que é isso Acabou, 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 acabou Acabou Isso é um bucentauro? Ele tem quatro peitos Vamos lá, vamos lá Agora a disputa está ficando quente Acabou com a minha piada Esta pessoa estava tentando desenhar um bucentauro Mas é difícil Porque afinal nem todo mundo tem a habilidade Mas que legal brincar Afinal, vocês podem inventar karaokê E propor que pessoas que não sabem cantar Cantem Porque não pode desenhar Porque todas as pessoas podem desenhar Aliás, eu odeio karaokê O desenho Não me olha não Porque eu nunca usei nenhum Eu nunca joguei Os dois Mangol Os dois Eu nunca joguei Eu nunca usei o John Famp Tá bom Eu só queria aproveitar esse espaço Vamos parar de defender Eu vou gravar um Nerdcast sobre monstros E eu vou falar sobre bucentauro E eu queria que vocês gravassem Eu queria gravar vocês gritando assim Bucentauro Bucentauro Pode ser? Vamos lá, galera 3, 2, 1 Bucentauro 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 Aê, muito obrigado Pelo menos valeu pra isso Valeu, valeu Acabou de dar um spoiler do Nerdcast de RPG Valeu um voto, hein, esse spoiler Azaghal Olha a minha defesa Gente, foco Foco, foco no jogo Tô de olho Draw something Song Pop Acho que ficou alguma dúvida De novo, sabe por que? Acho que talvez, não sei Alguém queira mudar de ideia Draw something Olha a galera A galera que se animou Sempre tem uma galera que se empolga depois 80 mil vezes Exato Song Pop Ponto para a equipe do lado de cá Produção Para o cara da esquerda Próxima briga Uh O lance aqui Frases Frases épicas de filme Qual foi a maior revelação de filme, Eva? Pera, deixa eu pegar meu cronômetro Valendo! Gente, é uma criancinha e um Lorde Negro do Cito Vou começar Alguém gravou as anteriores? Porque eles defenderam esse cara aqui Eles concordam que a gente já ganhou esse ponto Vamos falar de coerência Vamos falar de coerência Ele pegou o filho dele E o filho dele estava muito mal Aí ele pegou e falou Vem comigo Para vir para o lado negro Né? Coerência Segundo, é uma cena mais épica de todos os tempos Não tem como comparar Né? Ele fala No No final Tem uma resposta Que um dia o Dati Vira também vai dizer no Porque vamos colocar a voz em cima Então não tem muito o que dizer O Dati Vira Só mais um argumento Já acabou? Acabou o tempo? Acabou, acabou Passando para lá os microfones Eu não entendi É para defender o Dati Vira Ou era a frase? A frase Então Espera aí Vai, vai Go Nosso nobre colega se confundiu Ele defendeu o Dati Vira Perante a criança Na verdade Ele está defendendo A revelação A revelação De Dati Vira Essa I see that people É engraçado Porque nesse momento Em sexto sentido Há uma revelação Ele fala Eu vejo pessoas mortas E a câmera Pá No Bruce Willis Perdão Spoiler Mas já tem muito tempo Caras Quem aqui se lembra Quando ele simplesmente Vê uma 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 pequena aliança Rolando no chão E ele Não, na verdade é essa mão Ele olha E você E você olha O que? O que? Ele está morto Não sei o que E você começa a ver Ele pegando a conta A conta sendo puxada Ele tentando abrir a porta E na verdade Tinha uma mesa lá Eles veem o que eles querem ver Meu Deus Esse filme é espetacular Caraca E sexto sentido Na verdade São dois filmes E um Porque você vê a primeira vez O que esse filme tem de mais O que as pessoas estão falando E no final você vê Meu Deus Eu tenho que assistir de novo Porque esse filme é outro São dois filmes E um só Não, e no Star Wars Você em momento nenhum Assiste o filme de novo Para falar Onde é que estão as dicas Que ele é o pai Ai, badei Desculpa Eu não faço mais contra eles Porque é contra três I see that 300 300 300 300 300 300 E não era isso? Era uma boa frase Hoje, à noite, nós estamos morrendo Bom, é verdade, eu esqueci dessa Então, bom, eu vejo essas pessoas Olha, eu sou seu pai Essas pessoas Papo Placar É É isso aí Vixoto, eu estou começando o placar Meu, empatou? 4x3, 4x3 4x3, 4x3 A recuperação A recuperação A gente está deixando escorrer um pouquinho Está deixando escorrer um pouquinho na frente? Entendi Produção, próxima Fight Não pode? Gente, eu não vi o filme ainda Você vai estimular as pessoas a dar a linha de falha Sério, galera Não pode falar Eu também não vi Não pode, não, olha Não pode argumentar Cara, sério, por favor Por favor Eu não vi ainda Ok, o ponto é nosso Ok? Fica decidido que o ponto é nosso E aí nós vamos para o próximo slide Tem gente aqui que não viu também Ok, ponto nosso Gente, peraí, peraí Sem discussão A gente não vai defender o filme A gente vai defender os personagens Eu também não assisti o Batman E quero defender o Batman sem ter assistido o filme Sim Você concorda? Então sem spoiler Não, tranquila Não assistiu o filme Não vai rolar spoiler Você assistiu o filme? Não Ah, então beleza Então Batman rises Dark night rises Você já está defendendo? Eu não sei, estou confusa O que a gente decidiu? Que nós vamos defender o Batman É isso? Batman Tá bom Então A não ser que eles queiram ceder o ponto Não tem problema nenhum também Então vamos Então vamos Então vamos Aqui o jogo Gol Valendo Valendo O Batman Não, o Batman é um super herói com méritos É simples, entendeu? Ele não foi picado por uma aranhinha Porque ele estava lá fotografando Para o trabalho da escola Ele é um gênio Ele é um mestre das artes marciais Ele tem todos os tipos de skill Imagináveis Por mérito Porque ele é o cara, entendeu? Não porque ele é um moleque Que estava na hora certa No lugar errado Enfim O Batman é o cara Ele sabe lutar pra caralho Ele é um nerd Muito mais que o Peter Parker Diga-se de passagem E ele poderia arrebentar o Homem-Aranha Com o quê? Meia hora de estudo Sobre esse fedelho Ah, sinceramente É o Batman, cara É o Batman, porra O Batman tem os APT O carro mais maneiro O Batman tem a roupa mais maneira Isso é um pijama Dá pra dormir com isso Olha Esse cara Ele precisa piscar o olho Pra você saber a emoção dele Batman não Olha só, cara Armadura Muito mais foda Batman Tá na vida É real É uma pessoa Com possibilidades De armamentos De tecnologia É muito melhor Fora que Sem spoilers Acabou Ok Sem spoilers Nossa Salve aí É engraçado que Você falou que o Batman é um herói muito mais real Quando o único super-herói do mundo Que tem conta pra pagar É o Peter Parker É fácil o seu Batman Ele chega aí nas indústrias O que vocês tem aí Carro gigante Sinto Você acha difícil Ir na faculdade E trabalhar Esse cara ainda é super-herói Porra, cara Vocês sabem melhor Do que ninguém Que dentro da mochila De cada um de vocês Podia ter um traje E vocês Meu Deus Estou com a escuta da polícia Aqui rapidinho No meu aplicativo do iPhone Galera, rapidinho Aquele cara que saiu aqui Cadê ele? Qualquer um O Homem-Aranha Foi o personagem Que definiu o Stan Lee Como o grande criador Dos super-heróis Humanos Humanos da Marvel Porque o Peter Parker Tinha todas as preocupações Que o adolescente tinha De escola De garota De quanto a pagar De carreira De tudo E ele ainda tinha um peso De uma responsabilidade Uma das melhores origens Dos super-heróis Grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Acabou E ainda gosta de mulher? Está querendo dizer Que o Batman Não gosta de mulher? A espalha A espalha Batman Calma Não vamos nos precipitar Ok? Homem-Aranha Placar Você está nervoso? Está nervoso Placar está nervoso 5x3 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 é um jogo Que está apertado ainda Um jogo truncado Muito pode acontecer Essa noite Próxima fight Essa é para o Azaghal Para você, tá? Caraca O que é isso, cara? Essa é para o Azaghal Puta, o que é defender, né, cara? Não tem opção Versus vida real? Versus Maprefei seguros? Porra, Bira É foda Olha só Vamos defender a GIF, né? GIF? 25 anos Eles vão fazer daqui a dois meses 25 anos Estão fazendo desde janeiro Pode ir? É um quadro por cada mês Pode ir? Vamos lá, se vai Realmente, eu sou 25 anos de GIF animado A GIF animado, ele é um vídeo que você não precisa dar play Ele é uma expressão em movimento Ele pode ser desde um gatinho Cagando arco-íris por 10 horas Que é uma brincadeirinha Mas ele pode ser Ele pode ser um cachorrinho reabolando Olha lá Mas ele pode também ser uma forma de arte Vocês já viram? A cara no metrô Que só o jornal treme E as luzes Existe arte verdadeira No GIF animado, né? O resto é só um trofê Bota uma carinha feliz Desculpa, eu não consigo ir mais que isso E o GIF, dependendo do GIF Transforma só a homepage numa página de japoneses, cara É como se sentisse na TV japonesa Aliás, é no GIF animado que você consegue ouvir O nosso querido Gary Oldman gritando Você ouve na sua mente Porque ele é silencioso É o seu poder do GIF animado Muito bom Cara, posso falar que eu estou muito feliz De ter feito vocês defenderem GIF animado aqui hoje Isso é a minha vingança do Nerdcast Quem não ouviu, pode ouvir o Nerdcast É por isso que temos um GIF animado lá Pela primeira vez Foi? Na vitrine? GIF animado, gente Agora... Ragefaces Ragefaces Não, realmente GIFs animados são muito bonitinhos Se você for uma menina de 12 anos Que tem um Tumblr Aí talvez, realmente Bastante pertinente As Ragefaces Elas contam histórias ao redor da internet São a forma de expressão artística De qualquer pessoa que não tem a habilidade De desenhar um quadrinho Simplesmente usa a Ragefaces para encontrar histórias Formas de expressão do século XXI No futuro, nos escombros da humanidade Serão encontrados registros dessas histórias Tais como os escritos em cavernas Que também não eram bonitos Mas que fazem parte da história Isso é o futuro, meus amigos Você é o artista Você é o artista Ragefaces Porra Pior que eu estava torcendo para o GIF GIF animado Ragefaces Valeu, valeu, meninos Então, quanto está o placar? Quatro a cinco? Quatro a cinco Gente, eu quero fazer quatro antes do cinco Cinco a quatro, tanto faz Próxima fight! E aí É Bem, amigos da Rede Globo Oi, tudo bom? Vai ser para aqui? Tenho Então eles vão destruir Jobs Steve Jobs Steve Jobs Não, não, não Tire o celular você Vai Então, não dá para comparar A relevância É um artista Isso aqui é um tecnocrata Esse cara aqui inventou Esse cara é responsável por coisas De criatividade Sensibilidade De expansão de possibilidades Muito maior que isso aqui Olha o design do produto Desse aqui E olha desse aqui Amigos donos de iMac Quantas telas azul vocês já tiveram? Para com Sinceramente, né cara? Windows não é legal Funcionalzinho e tal A gente está falando de iOS A gente está falando de um sistema operacional superior Que trabalha em conjunto com o hardware O Jobs é um gênio à frente de seu tempo Porque apesar de todo o seu conhecimento tecnológico Ele transformou a sua criação em arte Tem design Tem status Você entendeu o que eu quero dizer? O negócio É o iPhone Que aliás está no bolso deles Só para complementar Toy Story Acabou, 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 acabou Passa o microfone para o amiguinho Vamos lá Eu acho engraçado Isso já está valendo? Está Que o senhor Pablo Peixoto Nos força a defender o Bill Gates Mas ele não tira o celular dele do bolso Ele não mostra o aparelho que ele optou É a liberdade que ele defende Mas sabe o que é legal? Qual é o computador maneiro que roda Battlefield 3 Com as cenas Vixe! É o Mac? Ei, eu tenho um Nerd Player Legal Eu trabalho com Mac realmente Eu tenho um iPhone no bolso Mas eu preciso comprar um computador legal Para gravar vídeos engraçados Para divertir toda uma comunidade Você tem que comprar um PC, cara Eu tenho um PC para jogar Porque o PC é a plataforma livre A plataforma é a fase que todas as indústrias Se concentram para fazer seus games de primeira geração Que estão à frente até dos consoles hoje em dia Digamos, o que seria do mundo Se não tivesse o sistema operacional deste cara O tecnocrata, sim Mas ele tem a oportunidade de ensinar o mundo Acabou E todos podem ter um computador É muito triste É muito triste ter que defender o Bill Gates, cara Eu posso falar uma coisa? O Bill Gates tem um trabalho maravilhoso Para curar malária no mundo e outras coisas O Bill & Melinda Foundation Esqueci o nome da mulher Levem isso em consideração também É Mas qual é o argumento desse cara aqui? Aquelas que estão com esse bom Enfim Eu vim aqui só para falar Bill Gates Steve Jobs Steve Jobs Olha o que vocês fizeram Olha o que vocês fizeram Demoraram dois netfares para me convencer Que o outro é melhor Para falar tudo o contrário agora Próxima brilha Quem escolhe a próxima? Paroímpa de novo Paroímpa Ah, ô, tá de sacanagem Quem ganhou o Paroímpa levou Vamos lá Peraí Não, mas a graça é defender Vocês ainda podem passar? Vocês têm passe? Advento do passe? Vamos ver Você tem? Então, você é o quê? Ímpar Logo você é par Undolaci, vai Três é ímpar, três é ímpar É muito ruim Passa o microfone para os meninos aqui Facebook? Facebook Undolaci, vai Eu quero que vocês fechem os olhos Imagina uma pessoa na laje Tomando uma skin carriol Grozelha, grozelha Grozelha Essa pessoa está com um biquíni Que não era o tamanho dela E ela está dentro de uma caixa d'água Essa pessoa tem outros amigos iguais Ela tem um tio no fundo Fazendo churrasco de gato Ela está ouvindo o pagode Essa pessoa Ela está faltando um dente na boca dela E quando você entra no perfil dela Toca a música E tem um ursinho com glitter Essa pessoa Ah, senhora, velho Essa pessoa enche de gif animado O perfil dela A foto dela é horrível A citação dela é Nem Deus pode mim julgar E o nome dela é tipo Cargis Lane Da quebrada Agora eu quero que vocês abram os olhos E acordem desse pesadelo Vocês têm opção Facebook, senhores Facebook Acabou Não aplaudam isso Por favor Engraçado, né? Não, peraí A gente tem duas linhas de defesa aqui Primeiro é emotiva Muita gente Começou usando Orkut Vocês cospem no prato que comeram Porque todo mundo teve Orkut E você encontrou seus amiguinhos de colégio No Orkut E ficou todo feliz E disse que comia coxinha não sei aonde E gostava de refrigerante Então não me venha falar Que você achava isso caído Porque você adorava Orkut Mandou scrap Clicou no cubo de gelo Você é cool É isso Todo mundo fez isso O Orkut abriu as portas da internet Gente, como a gente discutiu no Nerdcast Não sejamos classistas em achar que Um sistema é melhor do que o outro Porque entrou uma galera ali nova Naquele sistema Trata-se do Brasil ficando mais inteligente Mais culto O Brasil tendo acesso a novas tecnologias No Orkut O Orkut pode ser bobo Mas é como a pessoa começa a entender A linguagem da computação A linguagem que vai definir carreiras Que vai definir inclusão social no mundo novo Acabou Obrigado, Bia Grande Fiquei emocionada O Orkut O Orkut Face Eu não gosto do Face também Ponto pro Orkut É ponto pro Orkut Ó, a gente tem tempo pra mais duas fights aqui Tá quanto? 7x5, placar Duas fights que pode... Aquele time carioca que vem jogar no Nordeste Tá lotado Flamengo Olha só, vocês defenderam o Orkut Dentro da Campus Party, velho Tem como ser mais fanboy que isso Não dá, né? Não dá, não dá Entendeu? A gente... Nós somos tipo um pokémon de pedra lutando lá na água Não dá, simplesmente não dá pra ganhar desse jeito Moura Agora vai ser... Vai ser mimimi versus o quê? Exatamente Versus o seu time inteiro Mas tá 7x5, Cauê Moura Não desiste Eu não gosto disso Próxima fight Próxima fight Vamos ver qual é Tá valendo? Valendo Caraca, o maior sucesso O filme que foi preparado por 5 filmes Alguns bons, alguns ruins Mas eles estavam preparando O filme que economizou aquela parte toda chata, às vezes Da origem do personagem Veio com tudo, Avengers Com os maiores heróis da Terra Os Vingadores Homem de Ferro Liderando essa galera Liderando o Hulk Aliás, nós temos o Hulk agora, desgraçado O maior sucesso O filme que fez a gente vibrar Voltar a ser criança Todas as cenas Os heróis que finalmente Lutavam contra inimigos Na cidade Na cidade Não em pequenos cenários de Hollywood Como em tantos outros filmes Todos, todos agiram Até o Capitão América Ele também Ele pulou da granadinha Assim Avengers Vocês lembram Como vocês saíram do cinema? Lembram? Sim Só isso que eu precisava Ponto Acabou, 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 acabou Rapazes Grande coisa o filme Tem uma história Um filme Duas horas Perto de O que? 80 anos De história Nós temos pensado em clássicos Nós temos os melhores Do mundo Aqui O homem mais poderoso do mundo O homem mais inteligente do mundo O homem mais rápido do mundo A mulher mais maravilhosa do mundo E um cara gay É, homofobia não Olha a diversidade de heróis Olha a diversidade de histórias Olha a diversidade de arquétipos São os deuses Os novos deuses É muito melhor Isso aqui nós temos o que? Uma alcoólatra Um virgem Um corno Um cara que era branco Ficou preto É um Michael Jackson Só o contrário, né? Ah, gente É um filme Não dá pra comparar Super-homem O que é o super-homem? O homem do amanhã Com um filme Um filme que amanhã A gente vai ter outro E outro e muito melhor É um boneco de borracha Pelo amor de Deus Não é um Hulk Hulk não existe Não, é isso aí Eu concordo Foi mal Não, é que o Pablo Mandou muito bem Eu concordo Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Ó Avengers Liga da Justiça Tá Tá quanto? Sete a seis? Não Tá seis a seis? Sete a sete? Sete a seis É que eu tô com pressa Que eu quero ir pra outro Porque a gente só tem tempo Pra mais uma Eu queria ir mais uma Não tem que acabar agora Acho que a gente pode mais Então aí, ponto Agora essa é a decisiva, hein A fight que vai decidir É, tá sete a seis É isso, né Ok Arrevante Do momento E qual é a próxima fight, produção? É a última, hein É a última Ah, não Vamos passar essa? Passa mais uma, produção Passa de novo? Passa de novo Vamos nessa? Vamos nessa, então De volta pro futuro De volta pro futuro, então É Ó, é a última, hein Valendo o empate De volta pro futuro Um dolarci Vai Um garoto normal Conhece um cientista Louco Que inventa uma máquina do tempo Em um DeLorean O maior carro mais foda De todos os tempos, né De internet E ele vai pro futuro E ele se envolve em aventuras E ele E ele se Acaba alterando o tempo E volta E tem que voltar E dentro do segundo filme O terceiro filme A situação vai se complicando E é uma Spoiler É uma aventura de viagem no tempo É uma aventura que tá na cabeça de todo mundo Você vê hoje Ainda tá atual Gente, Diana Jones Você vai ver hoje Uma piada Tem umas histórias muito chatas Cara De volta pro futuro É O filme definitivo Muito melhor É, então Não, porque eu tava vendo aqui Que o Spielberg ainda dirigiu os dois, né Não, não Mas o Spielberg tá aqui também Não, o De volta pro futuro É simplesmente superior Bacaninha, bacaninha Uma história de De o quê? Pular pedrinha Tipo pitfall Isso aqui é incrível, senhores Olha, isso aqui é incrível Viagem no tempo O Jovem Nerd prefere também Ele vai ter que se sujeitar A defender o que ele não gosta Mas enfim Carro voa Passa os microfones pra lá Valendo a vitória do campeonato Antes de mais nada Eu queria dizer que vocês defenderam o filme Que tem uma cena de pedofilia no pôster Já tá valendo Olha só Eu vou citar o Guga No nosso Nerdcast de Indiana Jones Falar que citou casudo com a liberdade Porque os nossos heróis Não morreram de overdose Eles são os reis da aventura Indiana Jones A ideia de George Lucas Eu quero fazer um caçador Um caçador Caçador de relíquias Um arqueólogo Aventureiro E o cara revolucionou A profissão da arqueologia Com os caras que querem ser O Indiana Jones O que que tem no Indiana Jones Ele é o homem que todos querem ser Ele tem chicote Ele tem arma Ele descobre mistérios da terra Ele Briga com o pai Ao mesmo tempo Que mata nazistas E no final Tudo Todas as relíquias Não importam Indiana Deixa ele lá Volta pra mim Eu sou o seu pai Eu sou eu que amo você O amor entre pai e filho Que é importante Tem tudo nessa história Inclusive Pais e filhos That is Acabou Acabou Ah não Não consegui terminar Mas a gente entendeu É igual do Darth Vader Pais e filhos É tipo Darth Vader Só que no passado Entendeu Entendeu Olha lá o Freud Vem não Gente olha Se empatar A gente vai fazer uma saideira Mas vai ser rápida Porque até ele falou Não beleza Beleza Gente do céu Que nem Pig Pong Se empatar Vai mais uma Indy Empatou Pedófilos Quem que anda com o garotinho Só no primeiro do filme Depois ele muda Quem que entra na caverna Cheio de garotinhos Leva todo mundo com ele Então acho que a gente vai ter que Desempatar a produção Mais uma Pula 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 A gente Nós Nós Então Eu tenho o poder De pegar frases Que você falou No Nerdcast E transformar em outras coisas Vixe Você não está satisfeito? Podemos passar Vamos lá Vamos lá Eu vou contra todas as probabilidades Defenderei o Sonic Então vai Em primeiro lugar Jovens Quando você liga o videogame Você quer deixar de ser gordo E bigodudo E trabalhador Você quer ser um super herói Um super herói De alta velocidade Que vira super saiyajin Porque este Este animal Este animal Não precisa Usar tóxicos Tipo cogumelos E florzinhas Esse animal Tem o poder Ele é o Sonic Ele é o super porco espinho De alta velocidade Que voa E anda embaixo da água E Ah meu Deus Ele anda de kart Ele anda mais rápido Que o kart Ele é foda Ele é o Sonic Cara Ele é o super herói Na forma de animal Não um gordinho Encanador Esse eu já sou Sem jogar o videogame Matador de cataruga Esse aí eu desligo o videogame Eu sou gordinho Eu quero ser super herói Quando eu jogo o videogame Eu quero ser um encanador Cadê a princesa? Nunca pegou aquela porra Além de tudo É um arroz Fica arrozando E não pega O Sonic tem a sua mina E ele pega Ele se dá bem Jovem Nerd Valendo ponto Valendo campeonato Tá valendo? Alô Não dá pra ouvir? Alô Tá bom? Aham Ô pera Aumenta o som? Alô Som Beleza Aumenta o som Alô, alô Tá bom, tá bom, tá bom Dá pra ouvir Alô Pera aí Jovem Nerd, mano Valendo ponto Cara, faz muitos eventos Desde o ano passado Que a gente tá Isso Aqui na batalha Então vamos lá Vai lá Isso aqui não é nada São gigantes Ele tem um bigode Porque não dá pra descer O nariz e uma boca Ele foi feito É verdade É verdade isso É no Jumpman O velho Jumpman Ele tinha que subir Lá e batar Cara, esse Não, o Jumpman Era o nome dele Não, era Donkey Kong O nome do jogo Esse cara Definiu uma geração E todos vocês Começaram por ele Todos vocês Emocionaram As tartarugas Os cogumelos Etc Isso é lúdico O que interessa É o mundo Que esse cara criou E esse cara Copiou Peraí, peraí, peraí Quem é que se rendeu E agora Tá no jogo dele I rest my cake Tá magrinha você também? Por favor Cara Alguém aí tá com a cabeça Explodindo? Nossa, eu também Eu tenho uma notícia Boa pra vocês É então A produção falou Que a gente pode atrasar Vocês querem ir mais? Não, chega Não vem não Acabou É o último Produção Eu não vou poder enrolar Mas a gente pode fazer Um concurso de stand-up Aqui depois Eu tenho uma piada ótima Que eu contei no Nerdcast De minha autoria Peraí, gente Eu posso então aproveitar Um tempinho rapidinho Deixa eu gravar o Bucetaro Mais uma vez Só que com outro microfone Só pra ter certeza Olha lá Olha só 3, 2, 1 Bucetaro 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 Alguém quer gravar mais alguma coisa Pode, vamos lá Ela quer enrolar Ela quer enrolar Como é que é Segura aqui Branca dos mortos Os sexo-sumbis E outros pontos macabros Que eram pra ser malignos E o Fabio Abus não deixou Se nós ganharmos Esse Epic Nerd Fight Não, brincadeira 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 Ignorem A gente vai sortear A gente vai dar pra alguém lá No nosso painel Depois daqui Podia ser o brinde do placar Podia ser o brinde do placar Podia ser o brinde do placar Vou falar como é que acaba o filme do Batman agora Não, eu queria saber Antes de eu anunciar o vencedor De acordo com a plateia Que está aqui Que acompanhou essa batalha Fight a fight Azaghal Não, não, relaxa Não, só eu queria saber Se você tem alguma coisa a dizer Antes de ser anunciado Aí o resultado Alguém, alguma declaração Quero dizer que eles não vão deixar De sortear Fazer propaganda do livro Só porque vão ganhar não Mas eles perderam Eles vão fazer também Ih, boa, boa, boa Não, vamos não Não, vamos Já vamos Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos conversar então Você quer anunciar já? Vamos fazer Tradução Posso anunciar ou não? É Posso? Pessoal Eu queria dizer Que Pessoal Deixa eu falar Caso a gente ganhe Eu vou continuar gostando de vocês Mas se você o perder também Tá tudo tranquilo Eu não vou tentar comprar vocês Conte só com o seu bom senso Na hora de votar Sem fanboisices Só vamos lembrar dos argumentos Falou? É brincadeira O cara é trollador Não, olha só Eu nunca ganhei o prêmio de troll Do ano no New Pix E eu vou continuar gostando de todo mundo Só que Eu vou gostar de vocês E tem um livro Faz aí o Mário Ninguém tem chapéu do Mário Não Olha lá Pega ali Faz aí Esse é o Wário Esse é o Wário Ele acabou de vestir o boné Do cara que odeia a defesa dele É o Wário esse Ai, ai Bom Produção Eu vou anunciar Tchau A gente tem um negócio nove e meia Então, é vocês depois, não é? Isso Então, parece que tem alguém Que vai participar com vocês Que não chegou E... Bom Então a gente vai sozinho Vamos embora Tá bom Beleza? Então vamos lá, gente Do fundo do coração de vocês Tem mais tempo pra gente sortear livro Um jogão Eu já esqueci Ah Eita Super Mário Super Mário Caramba Super Mário Sonic Sonic Mário 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 Tá certo Tá certo Não Os caras ganharam Tá certo Comigo tá um a um Eu ganhei numa plateia neutra Eles ganharam em casa Então, beleza Vamos lá A vitória, senhoras e senhores Jovem Nerd Reconhecida Maldito Jovem Nerd Não Um dia, Jovem Nerd Um dia É uma zoação O cara defendeu o Android É muito engraçado Mas é engraçado Esses argumentos Essa É engraçado você usar argumentos meus Eu usando os seus Exato A gente sempre troca Mas valeu Galera Salve de palma pra vocês Foi muito legal Obrigado Pô, valeu Foi muito eletrizante Vocês perderam Não, foi legal Eu acho que a gente ficou satisfeito No geral O que você achou da campanha? O time tava unido Foi legal Não, foi legal O time tava unido O professor pediu aí Infelizmente não deu pra trazer os três pontos Mas tava jogando fora de casa, né Então, beleza E não foi legal Perder no voto de Minerva Dentro da plateia adversária Tô satisfeito Tô satisfeito Placar, e você? Qual a sua avaliação do jogo? Foi muito bom É É, não tem o que falar Ah, dá o livro pra ele Mó fofo E você? Ui Não É só vocês que decidem Muito obrigado Parabéns Vocês são muito nerd Aliás, a gente vai continuar aqui A gente vai continuar aqui É, a gente que vai embora Placar, a gente tem que ir A gente vai continuar aqui, eles vão embora Peraí, deixou? Deixa eu conferir Gente, quatro coisas Um vlog sensacional do meu amigo Fábio Peixoto Por favor, assistam Ele é muito legal Ele sempre fala quatro coisas As quatro coisas Quatro coisas diferentes Sobre algo da cultura pop Uma coisa boa, uma coisa ruim Uma coisa nova, uma coisa velha Só digitar lá quatro coisas E o YouTube Que é fácil de achar Obrigado E o Cauê Todo mundo conhece O cara tem mais mil Que todo mundo aqui junto Né, cara? Vocês gostam do Cauê Falando mal de televisão? É tão divertido Eu quero que ele fica Tão puto, cara Mas eu concordo 100% com ele O Cauê é muita gente boa Obrigado Cauê, bora! Ah Ah Peraí Eu tenho que fotografar Obrigado E a granja Obrigado, galera Bom, a gente vai continuar